R7 que chegou, que chegou, que chegou, é o toque do bolo Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete R7 que chegou, que chegou, que chegou, é o toque do bolo Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete R7, no toque de uma ronete R7, no toque de uma ronete E assim ficou pronto.